Você já reparou que você anda traindo com as suas conversas? Se essas conversas, se tudo aquilo que a gente fala, será, você já se questionou se você consegue realmente passar o que você deseja expressar? Você acha que eu me expressei direito? Daquela sensação, uma vez que uma turma de amigos ou parentes está conversando, depois você deita a cabeça no travesseiro. Nossa, quanta bobagem que eu falei, quanta besteira, né? Acho que, não sei se todo mundo passa por isso, mas eu, na maioria das vezes, passo. Podia ter falado, né, alguma coisa melhor, os tipos de assuntos que a gente procura colocar em nossas conversas, se são divertidos, se são politicências, né, críticas, ver a fonte também, qual é a fonte? A gente está querendo mais diminuir o outro para se achar melhor. Quando a gente se reúne, né, que tipo de conversa que está sendo ali, né, e a fonte desse assunto, se a gente viu algum filme, ou leu alguma coisa, uma notícia, ou de algum livro, de algum evento esportivo, e se esse assunto, assim, assunto edificante, um assunto que passa a crescer, não que fique na mesma, ou só seja conversa para jogar fora. Tipo, passar o tempo. Porque tem aquele negócio de consumir a energia, a nossa energia mental, não só a física, mas principalmente a mental. A gente fica lá, às vezes, desgastando, e tem aquela conversa lá que, sabe, que não se desenvolve, fica só naquilo, só naquilo, só naquilo. Tem amigos que se encontram para falar sobre o futebol, ou alguma outra coisa, e fica só naquilo, naquilo, depois um para provocar o outro, volta aquele mesmo assunto, e fica lá falando só sobre aquilo, sobre aquilo, nos mesmos tipos de piada, no mesmo tipo, né, de círculo vicioso, e não é um assunto que vai trazer alguma coisa, é... De importante para a sua vida. isso. Edificante, um assunto que te torne, ou torne os outros, assim, né, a situação, a conversa mais agradável, que ela flua, aquela conversa que fica empatada, que não sai daquilo, ou que, que nem você falou, né, que... abaixa o nível, não é um assunto agradável. E... Quando começamos, né, a prática... Porque essas conversas, elas são formas de alimentação também, né? Alimentação energética. A gente, né, pode ter fofoca, conversas maliciosas, além de consumir a nossa energia, no futuro, com certeza, vai trazer uma situação embaraçosa, porque... Aquela ação e reação também, né, o que você estava fazendo aqui, vai voltar para você. Daí você vai se sentir vítima daquela situação. E procurar, né, também a turma de amigos com quem você está tendo os assuntos, é importante. Às vezes é legal mudar, né, porque às vezes você tenta... É o tipo de conversa que você tem com as pessoas, né, ali do seu círculo, vamos dizer assim, as pessoas com quem você convive, os conhecidos, amigos. Que você tenta, às vezes, encaixar uma conversa, às vezes, pô, essa conversa aqui é legal, esse assunto é edificante, é interessante. E as pessoas, ah, fazem cara, então já mudam, já te tratam como se fosse um alienígena, Então já está na hora de você migrar, deixar aquele grupo e procurar um outro grupo para você se satisfazer. Que é na prática, assim, vamos dizer, do yoga, da procura, né, de algo mais espiritual, ou você começa a se questionar se você não está... se está perdendo tempo, né, com aqueles relacionamentos e com aqueles assuntos. E... você tem que trabalhar isso, você tem que buscar, né, não só os assuntos edificantes, mas mudar também os núcleos, que ajuda bastante. Por isso que no final das aulas presenciais aqui no Yoga Integral 4, a gente sempre separa, né, um momento para a gente conversar um pouco sobre filosofia do yoga, mas para trazer esses assuntos edificantes, né, para que o yoga, ele não seja só uma prática de posturas, como ele não é, né, mas para que a gente consiga trazer toda essa filosofia, todo esse conhecimento que é tão rico para a nossa vida, para que a gente comece a aprender, né, não só intelectualmente, mas comece a praticar. cada passo é um passo, cada dia a gente vai aprendendo alguma coisa diferente. É o processo da yoga, assim, de autoconhecimento, de auto, né, você está se percebendo e ter essa percepção de que se aquilo que você está trazendo, aqueles assuntos, fazem parte da sua essência, se você quer se identificar com aquilo. Não ser mais um rótulo, né, aquele cara que faz piada, ou que assumiu aquele time lá para a vida toda, né, você ser aquilo, qual é a sua essência? A sua essência é aquele rótulo? Ou você está buscando isso? Será que a gente se identifica com qualquer coisa? Assume esses rótulos? Que nem mesmo foi a gente que escolheu. Alguém chegou e te deu aquele rótulo e você abraçou. É, você acha que tem cara daquilo, ah, eu tenho cara disso, então eu te falava e você aceitou. Mas pensa um pouquinho, se você tinha todos esses rótulos tudo aquilo que você acha que você é, quem você é? Achei, mudar o comportamento também, né, assistir outros filmes, assistir outros tipos de palestras, noticiários, qualquer coisa de informação e ter uma conversa assim mais que transforme, não que fique na mesma. Acho que é essa a palavra, né, que transforme, não que fique todo dia na mesma coisa, da risada. Isso aí é da rodinha. Porque você percebeu que você está dando risada das mesmas coisas, falando das mesmas pessoas, fazendo sempre, né, aquela peça que, aquela que dormiu no tempo, né, que esse filme lá, que é o feitiço do tempo, né, que está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Porque às vezes a gente está na mesma coisa, a mesma coisa, para a gente perceber. Você tem que mudar, você não percebeu? Você tem que mudar, é a mesma coisa. Então, os assuntos edificantes é, você está construindo. Você construiu uma coisa, no outro dia já é outra, é outro edifício. É isso aí, você vai subindo. Se gostaram do conteúdo, por favor, deixe seu like, deixe seu joinha, o like, e se inscreva no canal. Compartilhe com a família e seus amigos. Gratidão. 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 Gratidão.